É impossível se apagar Todas as marcas que eu deixei Mesmo depois de ficar linda Mesmo a me tente, não olha Eu vou estar sempre presente Embaixo do que for vestir Não tem como esquecer Todas as marcas que eu deixei Nos velhos aceitem Percebem as inconseguir Que tudo só é só você Eu não faço mais fácil É difícil E possa ser Eu vou partir Mas eu vou vir a você E não passa fácil Como que eu sou Por mais fácil Que seja em ser E já se lembra Não se importa Como se puder escolher Não tem como esquecer Todas as marcas que eu deixei Ou seja, você não tem como esquecer Mas você não tem como esquecer Não tem como esquecer Você não tem como esquecer E só se puxagem Que eu percebi Eu não faço minhaость E de seu coração, o que você faz? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu espero que você esteja Fazer me abrir com o que ele E todos os restos vão ser E eu não posso ver com o que eu esteja Eu espero que você esteja Fazer me abrir com o que ele E todos os restos vão ser E todos nós ficamos Com o que ele chegar A gente ainda não vai tentar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, 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 ah Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.